Olá, seja bem-vindo ao canal Arte de Paninho, eu me chamo Rose e hoje o nosso passo a passo vai ser uma linda necessaire plastificada para colocar lápis ou maquiagem. Ela aqui vai ter um viés prático, fácil e rápido. Eu espero que vocês gostem. Vamos fazer? Bem, para dar início a necessaire plastificada para colocar lápis ou maquiagem, eu vou precisar de um tecido principal de 30x26, meu tecido principal e meu tecido de fogo 30x26, tá? Aqui, ó, eu estou usando a entretela resinada, tá? Você aí pode usar a mantinha R1 ou a manta R2. A entretela resinada é essa aqui, ó. Ela vem aqui ao tecido e aqui ela vem com a resina. Quando você põe ela no tecido, passa no ferro, ela adere e fica como se fosse um tecido mais grosso, tá? Bem, quem manda bem em entretela é a Samila do canal Lindas Lindezas, tá? Ela me enviou 2 metros e ela fala tudo sobre entretela, sobre manta. Você entra no canal dela, Lindas Lindezas, eu vou deixar aqui o link e faz uma visitinha lá, tá? Você vai adorar. Bem, para fazer a DCC, eu vou precisar também de 2 viés falsos, é o de Blum, eu cortei 2 vezes, 4x30, aqui, ó, tá? Vou separar. Vou precisar de 2 pedacinhos de tecido de 5x8, vou separar. E aqui vai ser o meu plástico, tá? Que ele vem com adesivo aqui, ó. É a mesma coisa daquele papel contato, mas esse aqui é diferente. Eu compro ele assim, ó, por metro, tá? Em grande quantidade e ele custa apenas R$6,00 o metro. Você encontra em loja que vende produtos para plástico, estofamento e decoração. Eu comprei aqui em Caruaru, tá? Lá no centro de Caruaru. Você dá uma pesquisada que você vai encontrar. Ele é assim, ó. Aqui ele tem um papel e aqui ele vem com plástico e ele é um adesivo aqui, ó. Tá vendo? Vou separar. Bem, aqui no meu tecido principal, ele é uso contínuo, eu cortei ele aqui, ó, tá? Dividi ao meio, passei uma costurinha e fiz emendando, tá? Porque quando eu for virar aqui, ó, ele vai ficar do lado certo, tá? Não pode esquecer disso. Quando o tecido for lado contínuo, você corta ele e faz ponta cabeça, tá? Vira, costura, pra ele ficar assim, ó, em visão dupla. Aí agora eu vou pegar meu tecido de forro, tá? Vou pegar aqui, ó, meu papel. Vou pegar aqui meu plástico, tá? Eu cortei ele um pouco maior. Vou tirar aqui, ó, o adesivo. Ele vem aqui com adesivo, você faz assim, aqui, ó. Puxou. Pega aqui com cuidado, ó, tá? Põe em cima do forro. Ou até do tecido principal mesmo. Se você quiser colocar também uma proteção no tecido principal, você vai... E põe esse plástico. E agora ele vai ficar assim, ó. Plastificado, tá vendo? Aí agora eu vou tirar essas sobras. Lembrando, quando for colocar o plástico, deixa um pedacinho passando, tá? Porque facilita pra você. Aí aqui, ó, você vai e tira. Aí só abrinha. Bem, e ele vai ficar assim. Tirou todas as sobras, tá? Ó. Não fica duro pra costurar, tá? Fica muito bom. Aí agora eu vou pegar meu tecido principal. Aqui, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Vou dobrar aqui o meu viés, o meu debrum, aqui. Vou pegar aqui meu zíper, ó. Tá? Com o direito para baixo, aqui, ó. Ajeita direitinho, alfineta, tá? E vou costurar. Vou passar uma costura aqui, ó. Vou alfinetar aqui. Lembrando que o zíper, o direito para baixo, tá? Ó. Tudo para baixo. Aí você aqui, pega a outra perninha. Vai pegar o viés, vai fazer a mesma coisa. Vai dobrar aqui, ó. Aproveita e faz os dois lados. Dobrou aqui. O direito do zíper para baixo. Assim, tá? Alfineta. Se você não tiver habilidade de fazer os dois, você coloca o viés e depois você põe o zíper, tá? Eu tô fazendo assim porque eu já tenho prática, mas não impede você, ó. Então, você faz essa parte, passa na máquina e depois coloca aqui, ó, em cima o zíper, tá? Com o direito para baixo. Eu agora vou passar uma costurinha. E agora vamos prender o zíper e o viés, tá? Aqui, ó. O viés dobradinho. Você põe aqui, ó. O direito do zíper, aqui em cima. Assim. Tá? Com o calcador para zíper, você prende aqui, ó. Tá? E vai costurar. Se você não tiver habilidade, você... Primeiro você põe o viés, passa a costura e depois você coloca o zíper. Eu vou colocar os dois, assim já, juntinho, tá? E vou costurar. Fui na máquina, prendi aqui, ó, tá? O zíper e o viés. Aí, agora, eu vou pegar essa faixinha aqui, ó. De cinco por oito, vou dobrar aqui, tá? Aqui. E vou passar uma costurinha reta aqui. Dos dois lados. Nas duas faixinhas, tá? Vou vir aqui, ó. Vou dobrar. E vou passar duas costurinhas retas. Aí, fui na máquina, fiz a faixinha, tá? Aí, agora, eu vou achar aqui o meio. E vou prendê-la aqui, ó. Vou passar uma costurinha aqui. E aqui do outro lado, tá? Bem, prendi aqui, ó, tá? Essas duas faixinhas. Aí, agora, eu vou pegar meu tecido de forro plastificado. Vou vir aqui, ó, colocar em cima desse aqui, ó. Direito com direito. O avesso para cima. Vou prender aqui. E o outro lado também vou fazer a mesma coisa, tá? Tá? Depois que eu prendei aqui, e aqui, eu vou passar uma costurinha reta, com o pezinho de máquina. Prendendo aqui o meu tecido principal e o meu forro. Bem, passei as costurinhas aqui, ó. Tá? Aqui e aqui embaixo. Aí, agora, eu vou desvirar. Vou fazer isso aqui, ó. Aí, agora, vou passar duas costurinhas aqui, ó, reta aqui e aqui do outro lado, tá? Fazendo o arremate. Desvirei aí, agora, eu vou passar uma costurinha aqui, ó, tá? Arrematando o zíper, ó. Aqui é meu lado avesso e aqui é meu lado direito. Eu vou aqui, ó, e vou costurar. E aí E aí E aí Tem que virar a máquina, rebater aqui, ó, tá? As laterais. Aí, agora, eu vou pegar o zíper aqui e vou fechar. Sai até fora, tá? Aí, eu vou colocar ele novamente. Eu vou vir aqui, ó, corta aqui um pedacinho. Coloca aqui, primeiro, essa parte. A menor e, ó, tá vendo? Puxa. Eu comprei um zíper maior, tá? Sempre é bom, sempre é bom comprar um zíper maior. Aí, aqui, ó, você vai unir. Aqui, assim. Aqui, eu vou acertar. Ficou um pouquinho. Vou vir aqui, ó. Acertei aqui de um lado. Aí, aqui, ó. Do outro, a mesma coisa, tá? Centraliza assim, direitinho. E vou tirar essa parte aqui que tá sobrando. Bem, aí, agora, eu vou para a máquina, vou fazer duas costurinhas. Aqui e aqui. E, em seguida, eu vou colocar um pedacinho de tecido, tá? Essa faixinha aqui. Bem, coloquei a faixinha aqui, ó, tá? Aí, agora, eu faço assim, ó. Ó, dobro. E, aqui, eu dou outra costurinha aqui em cima, pra ficar igual esse aqui, ó. Tá? Eu fiz um lado aí, agora, eu vou costurar esse aqui. Bem, passei aqui, ó. Rebati, tá? O viés. Não precisa costurar aqui, ó. Não precisa arrematar aqui. Eu vou mostrar o porquê. Bem, você pode tá pensando assim. Não, ela tá ensinando. Essa é porque todo mundo já ensinou. Foi. Todo mundo já ensinou a fazer. Só que essa, eu tô ensinando um pouco diferente. Com esse material aqui, ó. Tá? Que ele é um adesivo e é plástico. Você encontra em loja de material que vende artigo para bolsa, plástico, decoração. Ou mesmo, você pode usar o papel contato, tá? Que vende em livraria ou papelaria. Aí, agora, eu vou pegar essa parte aqui da régua. Aqui, ó. Onde tem três, tá? Contando da costura. Aqui a costura, tá? E eu vou riscar três centímetros. Aqui, ó. Vou fazer isso aqui dos quatro lados. Três por quatro, tá? Três por quatro. É aqui do outro lado também, ó. Três. Um, dois, três. Por quatro. Aqui a mesma coisa, ó. Três por quatro. E aqui, três por quatro. Quatro. Bem, deixa eu dizer uma coisa aqui. Quando eu marquei aqui, três por quatro, porque eu quero que ela fique comprida, tá? Ó. Três por quatro. Nos quatro lados, você vai marcar assim, tá? Três. Ó. E o comprimento vai ser quatro. Tá? Três por quatro aqui, ó. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem bem certinho. Tá vendo? Os quatro lados, você vai riscar assim, ó. Três por quatro. Aí, aqui, você vira. Três por quatro. Aqui, eu já fui na máquina, já adiantei, ó. Tá? Aí, agora, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou unir aqui, ó. Põe a régua aqui em cima. Risco. E vou passar a costura aqui em cima, tá? Depois que eu passar a costura, eu vou colocar esse pedacinho aqui de viesa. Aí, eu vou dobrar ele, assim. Aqui, assim, novamente. Aqui, novamente. Bem direitinho. E aqui, eu vou fazer isso aqui, ó. Deixa eu ajeitar aqui pra vocês verem, tá? E vou passar uma costurinha nas laterais. Eu já fiz aqui. Tá? E fiz aqui, ó. Aí, agora, eu vou fazer esse lado que tá faltando, tá? Bem, fui na máquina, costurei aqui, ó. Tá? Aqui. Aí, agora, eu vou cortar. Tá? Vou pegar esse pedacinho aqui de tecido, ó. Vou colocar aqui. Vou costurar. E depois, eu vou rebater, tá? Eu vou vir prender aqui, ó. Um pedacinho de vies, tá? Aí, agora, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou dobrar, tá? Aqui, ó. Assim. Deixa eu segurar aqui. Aí, aqui, eu vou fazer isso aqui, ó. Venho pra cá. Tá? E aqui, aqui, do lado, mesma coisa. Dobra. Dobra. Tá? E passo uma costurinha aqui, ó. Feito. Eu fiz nos quatro lados. Vou fazer essa aqui. Tá quase finalizada a nossa necessaire. Plastificada para lápis ou maquiagem, tá? Deixa eu mostrar pra você. Colocar o viés nas laterais, tá? Primeiro, você coloca um lado. Aí, vem aqui, ó. Dobra, tá? Novamente, dobra. Novamente. E faz outra dobra. Aqui, ó. Segura assim. Tá? E aqui embaixo, você vai fazer a mesma coisa. Dobrou a parte de baixo. Dá uma esticadinha. E costura. Bem, fui na máquina, né? Coloquei os quatro viés dos quatro lados, como eu mostrei pra vocês. Aí, agora, vamos desvirar a nossa necessaire plastificada para lápis ou maquiagem, tá? Aqui, ó. Vira. Faz os cantinhos, tá? E ela fica assim. Ela fica um pouco comprida, tá? Ela não fica quadrada. Ajeita direitinho aí, tá? Deixa eu pegar aqui um. Pra fazer aqui os cantinhos. Ficou linda, gente. É a nossa necessaire. Ó. Tá vendo? Com viés. E aqui, você pode colocar os seus lápis ou os seus batons, maquiagem, tá? Bem, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Estamos de volta às aulas e eu tenho outras passo a passo que ensino a fazer bolsa. Ensino a fazer essa linda mochila para menina. Eu vou deixar aqui o link na descrição, tá? Ela é toda forrada. Lá no grupo Arte de Paninho, você encontra todos os moldes, tá? Agora, tem que dar uma procurada, gente. Todos os moldes, sim, encontra lá no arquivo do grupo Arte de Paninho, tá? Eu tenho essa lancheirinha também aqui, ó. Como ela é fofa. Também tenho o passo a passo dela, tá? Tenho essa lancheirinha. Tenho essa linda bolsinha dos minhos. Para menino ou para menina. Também tenho o passo a passo. Vou deixar na descrição do link, se você quiser fazer. Agora, para voltar às aulas. E tenho essa aqui, ó. Essa mochila. Assim. Que é para adolescente e pré-adolescente, tá? Ela também é muito linda. E essa aqui foi a minha primeira. Nessa ESE que eu fiz, plastificada. Desse modelo. Eu adorei fazer. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal. De compartilhar em outras redes sociais. Isso motiva a fazer mais, tá? E se você não gostou, deixa aí mesmo. Não faz mal a ninguém, não. Fiquem com Deus. E até o próximo. Tchau! Tchau!